Bom, um tema que gerou muita, muita discussão e claro, muitos passageiros, usuários do transporte público ficaram indignados e revoltados com o fim da gratuidade no transporte público para pessoas com idades entre 60 e 65 anos. A partir dos 65 anos, o estatuto do idoso garante, direito do idoso, essa gratuidade no transporte público, mas entre 60 e 65 era um benefício dado pelo governo do estado, pela capital paulista também, que vai ser cortado. Pois bem, a gente recebeu informação em entrevista à Band, aqui pelo secretário dos transportes metropolitanos, Alexandre Baldi, de que o governo decidiu adiar o fim dessa gratuidade do transporte público. É suspender? É? Não? Cancelamos? Não. O fim da gratuidade vai acontecer, mas um pouquinho mais para frente. Esse benefício, ele acabaria amanhã e atingiria os passageiros de ônibus municipais e intermunicipais, do metrô e também da CPTM. Na semana passada, o município e o estado haviam afirmado que a mudança acompanha a revisão gradual de políticas voltadas a essa população. Então, essa mudança que aconteceria a partir de amanhã, ela vai ser estendida e adiada somente para fevereiro. Notícia importante, portanto, porque as pessoas já, para quem vinha acompanhando o noticiário até ontem, estava com essa informação como dada, né? A partir de amanhã muda a regra do jogo para quem tem entre 60 e 65 anos. Então, informação importante, o adiamento do fim da gratuidade no transporte público para essa faixa etária. Mas, como disse a Carla, né? Não é que essa medida caiu. Ela foi adiada para o mês de fevereiro.